salve salve pessoal, abro aqui com mais vídeo e nesse vídeo vamos estar falando sobre o novo pet farm né cara muitas pessoas estavam em dúvida se iria vir ou não e hoje trago uma boa notícia para vocês né que já está confirmado para estar vindo aí esse novo pet farm e foi passada algumas imagens aí da quest desse pet e é bem parecido aí com as quest aí do ceremonial Vodk Knight Sword né que é aquele pet aí que veio ano passado de farm no aniversário do Nougat também e foi por volta aí de 1.516 e provavelmente seja o mesmo preço né ou no máximo aí estourando 2k de a 6 essas quest aí eu não sei se ainda é teste, não está em fase de teste mas provavelmente pode mudar alguma coisa aí então não confia aí nessas imagens aí né nessas quest do jeito que está e o pet aí né o pet farm vai ser aí da Akumi Sword se você não viu o vídeo aí eu falando sobre mais essa arma aí vou estar deixando aí no card o vídeo aí né do preview aí desses itens e basicamente é isso só foi um vídeo aí para informar vocês sobre essa novidade aí e muitos aí estavam em dúvida né sobre isso e se você chegou até aqui no vídeo e gostou deixe seu like né cara isso aí não vai custar nada para você e se você não gostou deixe seu deslike mas não deixe de comentar aí porque você não gostou do vídeo né enfim é isso aí valeu e falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.